Agora eu era um herói, e o meu cavalo só falava inglês. Todos os capo-verdianos ouvem toda a música. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em minha casa ouvia-se Luiz Gonzaga. Música, a música me mantém vivo, seja em qualquer estilo. Mais um Estamos Juntos, eu espero por vocês aqui, Brasil, África, Portugal, e o coração é grande, para quem mais quiser chegar. Até a próxima. Não há aqui portugueses. Há um alentejano, há um angulano, um brasileiro. Tá misturado, tá tudo junto e misturado, tá ligado.